Abertura Boas pessoal daqui é o Raiz e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Hoje o vídeo que vos trago é sobre como aumentarem a vossa reputação do LS Car Meet de maneira muito fácil e muito rápida Isto para vocês conseguirem desbloquear aquelas rodas, estampas ou trajes que querem mas que ainda estão desbloqueadas Como já devem saber muitas das coisas desta DLC têm que ser desbloqueadas e algumas delas precisam acima do nível 100 para vocês as terem Então este vídeo serve para vocês ficarem a saber algumas dicas de como subirem rápido essa reputação Para isso o ponto principal é vocês estarem dentro do armazém do LS Car Meet Portanto vamos já para lá Aqui basicamente tudo o que vocês façam vai vos aumentar a reputação Só mesmo o facto de estarem presentes cá dentro vão reparar que aos poucos a reputação vai aumentando Mas como nós queremos é aumentar isto rápido O que mais acelera esse processo é utilizarem certas funções que existem aqui no Meet Como é o caso por exemplo da oficina E lá basta fazerem algumas alterações aos vossos carros que logo aí já vão aumentar o vosso RP Outra coisa que aumenta a reputação é utilizarem a pista de testes E estando na pista de testes vocês vão iniciar um contra-relógio no menu de interação Agora o objetivo é vocês fazerem uma primeira volta bem demorada bem lenta E na volta seguinte simplesmente fazer um tempo abaixo do tempo da primeira volta Ou seja por exemplo eu aqui na primeira volta vou fazer cerca de 2 minutos E basta na segunda eu fazer um pouco menos que isso Como vocês estão aqui a ver na segunda volta fiz 1 minuto e 30 e pouco E como viram aqui em baixo a reputação aumentou Agora é só continuarem a fazer o mesmo mas sempre a baixar o tempo da volta anterior Ou seja vão poder continuar a fazer isto até chegarem ao ponto de estarem a fazer uma volta que já não conseguem baixar mais Aí depois basta saírem da pista de testes Outra coisa que também aumenta o RP é vocês fazerem test drives aos carros que estão disponíveis aqui no MIT Neste caso o Porsche, o 370Z ou o Celica Só o facto de andarem com os na pista já vai aumentar o vosso RP Mas vamos agora então à parte mais interessante deste vídeo Que é a parte onde vocês vão ficar completamente parvos com a rapidez com que se sobe de reputação Que é precisamente a comprar roupas É verdade manos se o vosso problema não for dinheiro Comprem todas as roupas que vocês já tenham desbloqueado aqui Porque em menos de um minuto vocês vão conseguir subir pelo menos um nível Reparem como eu estava no nível 18 E apenas a comprar as roupas que aqui estão Já desbloqueadas Eu passo para o nível 19 E eu já tinha comprado algumas Porque senão ainda tinha aumentado mais Por isso aqui fica a dica Comprem todas as peças de roupa que vocês conseguirem E vão ver a barra subir bem rápido Por último mas não menos importante Existe outra bela maneira de vocês conseguirem subir de reputação Que é precisamente as corridas Basta vocês irem ao organizador de corridas E iniciarem as corridas de rua ou perseguição Aí vocês vão correr contra desconhecidos Mas também podem fazer este tipo de corridas com os vossos amigos Basta irem aos serviços no menu pausa E iniciarem estas mesmas corridas E aí já podem escolher com quem querem correr E se por acaso vocês ganharem essa mesma corrida Também aumentam praticamente o nível de reputação Bem como ainda ganham dinheiro com isso Por isso não custa nada tentar Para conseguirem finalmente ter aquelas rodas Ou as tampas que tanto vocês querem desbloquear Além disso no nível 20 de reputação Vocês conseguem mesmo organizar O vosso próprio carmeet E basicamente serem proprietários aqui deste armazém E pronto pessoal por hoje é tudo Daqui foi o Rise Espero que tenham gostado Se gostaram deixem o like Deixem o comentário Subscrevam o canal Se ainda não se inscreveram Partilhem com os vossos amigos E até ao próximo vídeo E até à próxima live Over And out